Então, olha só essas sete, o que diz no enunciado. O enunciado diz, um sistema inicialmente na temperatura de 20 graus Celsius sofre uma variação de menos 35 graus Celsius. Determine, letra A, a temperatura final na escala Celsius. Letra B, a variação de temperatura do sistema expressa na escala Fahrenheit. E letra C, a temperatura final do sistema na escala Fahrenheit. Então, vamos lá. Olha só, vamos primeiro extrair os dados. Essa questão aqui é um pouquinho diferente das questões que a gente estava resolvendo. Então, vamos extrair aqui os dados, que são todas as informações numéricas que o problema nos forneceu. Primeira coisa diz o seguinte, ele falou que o sistema estava inicialmente em uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, você vai colocar aqui, a temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius. Ok? Desculpe, engasguei aqui. Aí, ele fala o seguinte, ele fala que ele sofre uma variação, certo? Deixa eu ver aqui de quanto que é essa variação. De menos 35 graus Celsius, tá bom? Então, a variação da temperatura é igual a menos 35 graus Celsius. E ele pergunta o seguinte, ele pergunta qual que é a temperatura final. Então, a temperatura final, nós não temos, né? Temperatura final, nós não temos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, na letra A. Vamos responder a letra A. Letra A pergunta, qual que é a temperatura final? Não sabemos. Porém, você sabe que tem uma formulazinha que é a seguinte. Tem uma formulazinha que diz que a variação da temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? A temperatura final, nós não temos, certo? A temperatura inicial, nós temos, e a variação da temperatura, nós também temos. Então, veja que nesta equação aqui, nós temos este valor aqui, que está aqui. Nós temos este valor aqui, que está aqui, só que nós não temos este valor. Então, nesta equação, nós temos um único valor desconhecido. Significa que tem jeito de resolver. Se fosse uma equação com dois valores desconhecidos, não teria jeito de resolver, tá? Então, vamos lá. Ok? Então, vai ficar assim. A variação da temperatura. Qual que é o valor da variação da temperatura? Menos 35. Isso é igual a temperatura final, nós não temos. Menos a temperatura inicial. Qual que é a temperatura inicial? 20. Agora, é só isolar o TF aqui na equação. Como é que eu isolo o TF? Eu jogo aí para o lado esquerdo, e esses números aqui, vou deixar tudo do lado direito, tá? Então, esse TF aqui está positivo, passa para o lado esquerdo negativo, menos TF. Isso é igual a quê? Isso é igual a menos 20, e este 35 aqui, ele está negativo, e vai passar para o outro lado, positivo. A incógnita não pode ficar negativa, né? Então, eu faço o quê? Eu multiplico por menos 1, ok? E troco o sinal de tudo na equação. Então, vai ficar assim, ó. TF é igual. Esse 20 está negativo, vai ficar positivo. Esse 35 está positivo, vai ficar negativo. Então, eu vou ter TF é igual a 20 menos 35. Vou ter que fazer a regrinha de sinal, né? Qual que é a regrinha de sinal? Na soma e na subtração, a regra é, se os sinais forem iguais, você soma e repete o sinal. Se os sinais são diferentes, você subtrai o maior pelo menor e repete o sinal do maior. No caso aqui, os sinais são diferentes, não são? Então, eu vou subtrair o maior pelo menor e repetir o sinal do maior. 35 menos 20 vai dar 15. Qual que é o sinal maior? Negativo, né? Então, vai dar menos 15. Então, a temperatura final, não confunda isso com a temperatura Fahrenheit. A temperatura final é igual a menos 15 graus Celsius, ok? Porque aqui em cima nós estamos trabalhando com graus Celsius, não é? Então, a resposta final tem que ser em graus Celsius, ok? Pronto. Então, a letra A está respondida. Agora, e a letra B? A letra B quer saber qual que é a variação da temperatura do sistema expressa na escala Fahrenheit. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar... Deixa eu colocar aqui a letra B. Olha só. Ele quer saber qual que é a variação da temperatura na escala Fahrenheit. Então, eu vou fazer a variação da temperatura. É igual a temperatura final na escala Fahrenheit, menos a temperatura inicial na escala Fahrenheit. Veja que eu tenho a temperatura final aqui, não tem? E eu tenho a temperatura inicial que está aqui. Só que ambas estão na escala Celsius. Então, eu vou ter que converter isso aqui, ó, para Fahrenheit. E eu vou ter que converter isso daqui, ó, para Fahrenheit. Depois que eu fizer isso, aí sim eu vou jogar nessa fórmula aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos converter a temperatura final e a temperatura inicial, certo, para Fahrenheit. Vamos lá. Qual que é a temperatura final? A temperatura final é menos 15 graus Celsius, tá? Como é que eu converto isso para Fahrenheit? Vou ter que usar aquela formulazinha. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Temperatura em Celsius, certo? Não é essa temperatura aqui que nós estamos a converter, não? Menos 15 graus Celsius, que é a temperatura final, é, né? Então, vai ficar assim, ó. Temperatura em Celsius é igual a menos 15. Menos 15. Dividido por 5. Isso é igual a quê? Isso é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, ok? Vamos ver se dá para continuar aqui do outro lado, que a gente aproveita o espaço. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu tenho fração dos dois lados, não tenho? Então, vou multiplicar cruzado. Então, este termo multiplica aqui e este termo multiplica aqui. Vamos lá, 5 vezes TF menos 32 vai dar quanto? Vou colocar aqui, ó. 5 vezes TF menos 32. Isso tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual a 9 vezes 15. Quanto que é 9 vezes 15? Vamos fazer aqui, ó. 9 vezes 15 vai dar 135, tá? 135. Lembrando o quê? Lembrando que tem que fazer o jogo de sinal, né? O 9 está positivo e o 15 está negativo. Então, vai ficar menos 135, ok? Ok. Agora, é só fazer a multiplicação aqui, ó. Nos termos que estão entre parênteses. Este 5 eu multiplico aqui e multiplico aqui. 5 vezes TF vai dar 5 TF. 5 vezes 32 vai dar 160. Faz jogo de sinal. Positivo e negativo? Negativo. Isto aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a menos 135, ok? Ah, o sinal de menos não apareceu direito aqui. Deixa eu colocar. Pronto. Menos 135. Ficou um pouco ilegível? Eu vou escrever isso aqui novamente, tá? Vou rabiscar e vou escrever novamente. Vai ficar assim, ó. 5 TF menos 160 é igual a menos 135, ok? Agora, é só jogar os números para o lado direito e os termos que contêm somente, os termos que contêm letras, eu vou deixar do lado esquerdo. Então, vai ficar assim, ó. 5 TF é igual a menos 135. Esse 160 está negativo e vai passar positivo, ok? Então, vou ter 5 TF é igual a menos 135 mais 160. Os sinais são diferentes, não são? Vou ter que subtrair o maior pelo menor e pedir o sinal do maior, né? Então, 160 menos 135 vai dar 25, não é isso? Vai dar 25. Conserva o sinal do maior. Qual que é o sinal do maior? Positivo. Então, é 25 positivo. Agora, é só pegar esse 5 aqui que está multiplicando pelo TF e passar dividindo. Então, meu TF vai ser igual a 25 dividido por 5. Mas quanto que é 25 dividido por 5? 5, certo? Então, a resposta é essa aqui, ó. 5 graus Fahrenheit. Então, minha temperatura em Fahrenheit final é igual a 5 graus Fahrenheit. Ok? Agora, vamos achar a temperatura inicial em Fahrenheit. Então, vou ter isso aqui, ó. Temperatura inicial em Fahrenheit. Qual que era a temperatura inicial mesmo? A temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius, né? Isso equivale a quantos em Fahrenheit? Então, vai ficar assim, ó. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. A temperatura em Celsius está aqui, ó. É 20 graus Celsius, não é isso? Olha só. 20 graus Celsius, né? Então, vai ficar assim, ó. 20 dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Fração dos dois lados eu multiplico cruzado, não é isso? Então, esse termo multiplica aqui e esse termo multiplica aqui. 5 vezes TF menos 32 vai ficar quanto? Vai ficar 5 TF menos 32. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 20 vezes 9, né? Vai dar quanto? 180. 20 vezes 9 é igual a 180. Ok? Agora, eu vou fazer a multiplicação com esses termos que estão entre os parênteses, né? Então, vai ficar assim, 5 TF vai ficar quanto? 5 TF. 5 vezes 32 vai dar quanto? 160. 60, né? Ok? Jogo de sinal, positivo para negativo, negativo. Isso tem que ser igual a quanto? 180. 80. Ok? 180. Só um minutinho. Ok. Agora, eu vou passar para o lado direito tudo que for somente números. E do lado esquerdo fica tudo que tiver letras, né? Então, vou ter isso aqui, ó. 5 TF é igual a 180 mais 160. Então, 5 TF é igual a 180 mais 160. Vai dar quanto? Vai dar 340? É isso, né? 340. Ok? 340. Agora, é só isolar o TF, né? O 5 que está multiplicando, então o 5 passa dividindo. Então, fica TF é igual a 340, dividido por 5. 340 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 68, não é isso? 68 o quê? Graus Fahrenheit. Ok? Graus Fahrenheit. Então, essa daqui é a minha temperatura inicial, tá? 68 graus Fahrenheit. Agora, para eu achar a variação da temperatura na escala Fahrenheit, é só usar essa formulazinha aqui, ó. Então, a variação da temperatura na escala Fahrenheit vai ser igual à temperatura final, né? Você lembra que a temperatura final foi o que a gente achou primeiro, que deu 5 graus Fahrenheit. Menos a temperatura inicial, que é igual a 68. Então, a variação da temperatura na escala Fahrenheit é 5 menos 68. Como é que eu faço 5 menos 68? Subtraio o maior pelo menor e repeto o sinal do maior. 68 menos 5 vai dar 63. Qual que é o sinal do maior? É negativo, né? Então, vai dar menos 63. Então, a variação da temperatura na escala Fahrenheit é igual a menos 63 graus Fahrenheit. Ok? Ok. Tudo bem? Então, está respondida a letra B. Na letra B, você pode ler novamente, ele está pedindo a variação da temperatura na escala Fahrenheit. E na letra C, ele quer saber qual que é a temperatura final na escala Fahrenheit. Não precisa fazer cálculo, porque isso a gente já fez, não fez? Olha só. A temperatura final na escala Fahrenheit é isso aqui, não é? Foi o que a gente achou primeiro aqui, ó. Quando a gente fez a primeira conversão, certo? A gente pegou esse menos 15 graus Celsius aqui, e converteu para graus Fahrenheit. Então, deu 5 graus Fahrenheit. Convertemos para graus Fahrenheit. Deu 5 graus Fahrenheit. Então, essa aqui é a temperatura final em Fahrenheit. Então, já está respondida a letra C.